Edson Garcia no palco Sábado é uma tarde no calor de rachar Chamei minha galera, toquei direto pro bar Joguei o raiva na cara, abri o teto solar Quase bati meu carro na hora de estacionar Meu Deus do céu, que shortinho e decente Desse jeito ela vai provocar um acidente Marquinha de biquíni, blusinha bolada, latinha na mão Chega pra cá novinha, que hoje eu vou botar pressão E não aceito não Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome e fica louca, tome e fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome e fica louca, tome, tome, tome Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome e fica louca, tome e fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome e fica louca, tome, tome e fica louca Tava tão uma tarde no calor de raça Chamei minha galera, toquei direto pro bar Joguei o raiva na cara, abri o teto solar Quase bati meu carro na hora de estacionar Meu Deus do céu, que shortinho e decente Desse jeito ela vai provocar um acidente Marquinha de biquíni, blusinha bolada, latinha na mão Chega pra cá novinha, que hoje eu vou botar pressão E não aceito não Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome e fica louca, tome e fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome e fica louca, tome, tome, tome Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome e fica louca, tome e fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome e fica louca, tome, tome, tome Quero ser essa latinha pra colar na sua boca Tome e fica louca, tome e fica louca Quer me experimentar, então já vem tirando a roupa Tome e fica louca, tome, tome e fica louca Tome e fica louca, tome e fica louca Tome e fica louca, tome, 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 tome Tome e fica louca, tome, 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 tome